Música No terceiro dia da passagem da Tocha Olímpica pelo Rio Grande do Sul, ela chega a Santa Maria. A chama na cidade vai percorrer 12 quilômetros e vai passar pela mão de 61 condutores. O trajeto tem início aqui na Universidade Federal de Santa Maria e a TV Campus acompanha. Música Além da UFSM estar na rota da Tocha Olímpica, é um local promissor para o treinamento e preparação de atletas. O Centro de Pesquisa em Ambiente Simulado, CEPAS, localizado no Centro de Educação Física e Desportos, possui um ambiente moderno para simular condições atmosféricas, a fim de melhorar o condicionamento físico do atleta. Santa Maria, a Universidade, tem esse presente, na verdade, para nós atletas, que é a possibilidade, no Rio Grande do Sul mesmo, no Brasil, pertinho de casa, mora em Santa Cruz do Sul, simular esse ambiente de altitude, de área rarefeita, para justamente ter esse ganho na questão aeróbica, que é uma das coisas que a gente busca com os treinamentos. Então, justamente, esse foi o objetivo que me trouxe aqui, faltando um segundinho para fazer o índice para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a gente buscou essa concentração, esse foco e, sobretudo, essa ajuda que esse ambiente, que esse laboratório e que aquilo que ele pode proporcionar, poderá me trazer, então, para conseguir melhorar esse resultado, esse índice que eu preciso e fazer esse índice para classificar para os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos